Olá, meu amigo, minha amiga! Muito bom dia pra você que tá assistindo a gente em casa, no campo, na casa dos parentes, enfim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Agro Record. Hoje, dia 28 de maio de 2023. E olha só o que a gente preparou para o agro de hoje. Pecuária de Goiânia. Hoje é o último dia da feira e ainda dá tempo de aproveitar, viu? Leva lá a sua família. Você vai conhecer animais premiados no Brasil e no exterior, que chamam a atenção de quem vai visitar a exposição agropecuária. Você vai ver também cães são treinados para ajudar no trabalho com gado, gente. É muito legal. Daqui a pouco a gente mostra. E ainda tem receita, é claro, domingo, né? Panelinha caipira. Quem vai ensinar é o sertanejo Pedro Libi, que mostra o talento na cozinha e na música, é claro. Não vejo mais você faz tanto tempo. Já animou aí, né, gente? Deixa eu só te contar que tem uma participação muito especial hoje, viu? Então fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai adorar. É nesse quadro da Receita e da Música. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Pecuária de Goiânia está sendo um sucesso de público. Para quem ainda não foi, hoje é o último dia da feira. O repórter Divino Rufino foi lá mostrar as opções de lazeiro e é claro que ele aproveitou bastante. A moita que tem jacu em ambupassa e não pia, quem não sabe fazer moda não se meta na porfia, quem é bom já nasce feito, meu avô sempre dizia, que o rato nunca faz festa no lugar que o gato mia. Rapaz, na minha cabeça funcionava, na minha cabeça ia dar certo. Eu te convido a dar uma voltinha comigo pela Pecuária de Goiânia sem sair do sofá. Bora? Pecuária, diz uma coisa, abriu que horas hoje? Estamos desde ontem. Como assim, não fechou? Não, aqui é 24 horas. E você está com essa cara boa? Estou animada para trabalhar e o pessoal ainda chegar para a gente poder atender. Vamos ver o que tem aqui então, Carlão? Ó, pão de queijo, empadinha, enroladinho, quibe. Eu vou querer um pão de queijo, por favor. A Rita de Cássia saiu de madrugada de Caldas Novas para vir conferir a pecuária e veio no estilo. Chapéu, botina, cinto com fivela. Estou preparadíssima. Está animada? Estou, estou animada. Vai passar o dia aqui na pecuária? Vou, vou se vou. E aí, muito lixo aqui na pecuária? Bastante, viu? O pessoal fez um piseiro aí, amanheceu aí, com maior sujeira mesmo, viu? Eu trabalho. Bastante mesmo, viu? Faça um recadinho para o pessoal que vai vir mais tarde então. Vamos colocar o lixo na lixeira, viu gente? A Sofia veio trazer os netinhos para aproveitar o dia na pecuária, Sofia? Sim, hoje era, hoje é meu dia de folga, né? Aí eu aproveitei para trazer meus netos aqui e conhecer a pecuária. E o tamanho dos boi que tem aí? Eu vi, eu fiquei com medo. Exposição agropecuária que se preze, tem que ter animal da roça, claro. E olha só, essa vaca Nelore, toda pintadinha. Nunca tinha visto, hein? Nelore a gente conhece branca, né? Mas pintadinha assim, parece uma dálmata. Vamos ver se ela tem algo a dizer. Tudo bem com a senhora? Ó, quem quiser comprar um Nelore 1000, um animal de reprodução, está custando 25 mil reais, ó. Estou pensando em vender o meu carrinho que custa 20 mil, entero com mais 5, leva um boizinho desse. E quem chegar aqui querendo um trem diferente, aqui, ó, está aqui o trem. Ô, Roberto, eu sei que conduz essa máquina aí. Eu sou o piloto aqui, eu comando, eu sou o maquinista, e a gente roda aqui a pecuária todinha, fazendo alegria na família. O trem é bom. O trem é bom demais da conta, sou! Vamos dar a voltinha então? Bora lá? Bora, bora. 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 Rapaz, eu que estou acostumado a andar de ônibus lotado, nunca peguei uma condução tão vazia. Está bom demais. Ô, 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 maquinista, toca lá para o Guaravela, por favor. Opção para criançada se divertir, não falta. Tem calhembeque, carrossel de balanço, e quem quer um negócio mais radical, tem também a barca. Me diz aqui, quanto que está o preço do ingresso? Só 10 reais. Qualquer brinquedo? Qualquer brinquedo. Eu acho que vou dar uma voltinha na barca. Bora lá? Bora, bora. Dá até frio na barriga. Que emoção pisar no palco sagrado da música sertaneja. Por aqui já passaram grandes artistas. Israel e Rodolfo, Mayara e Maraíza. Mari e Fernandes. Me sentem que você está atrapalhando o meu serviço. Nossa, que isso, está bom. Como que você chama? Divina. Não, você está brincando. Eu chamo de vida. Vou até te ajudar depois dessa. Cadê? Tem uma vassoura aí para mim, não? Quem quiser artigo da roça, artigo raiz, é só vir aqui ao estande do Vinícius. Vinícius, o que tem tanto aqui? Tem caneca personalizada, tem chapéu, tem cinto para todos os gostos aqui. E tem até o Gustavo Lima. Está aqui também. Vamos encerrar a matéria com chave de ouro, com quem sabe tocar berrante de verdade. Estamos aqui com o Cateto. Berrante tocando para chamar a boiada e o povão também. Faz teu nome, Cateto. Divino Rufino se sentiu em casa ali, né? Não é que ele ficou bem com esse chapéu? Só tem que aprender a tocar o berrante. É difícil mesmo, gente. Não é fácil. Não. Mas você viu o tanto de atração que tem na pecuária, tem para todo o público. E sabe o que é legal? Olha só, um boi desse, né? O Nelore Mil, a gente já mostrou aqui uma matéria sobre o Nelore Mil especificamente, que é um boi melhorado geneticamente. E é legal você apresentar isso para a criançada também. Muitas crianças nunca tiveram contato. Eu levei meu filho na pecuária e ele falou mãe, quero ver cavalo, quero ver ovelha. A gente viu de tudo lá na pecuária. Aproveita que hoje é o último dia. E olha, parabéns, porque a pecuária desse ano realmente voltou com tudo. E daqui a pouco tem mais reportagem da pecuária, viu? Fica ligadinho aqui. Vamos dar uma olhada, então, no mercado agropecuário. Vamos para as cotações. A gente começa, então, com a cotação do boi gordo. Vamos olhar aqui na tela. Arroba a vista. Em Mozarlandia está sendo negociada R$ 228,83. Em Goiânia, R$ 217,50. Variação da semana negativa. 8%. Agora chegou a hora da gente olhar a cotação da soja. Preço médio da saca de 60 quilos. Em Pammeri está sendo negociada a saca por R$ 115,67. Em Catalão, R$ 117,67. Variação da semana da soja no estado negativa. 2,2%. Agora chegou a hora do milho. Vamos dar uma olhada na cotação do milho, então. O preço da saca de 60 quilos. Está sendo negociado em Jatai a R$ 46,67. Em Porá, R$ 47,00. Olha a variação do milho. Atenção, né? Uma queda muito grande. Variação negativa de 20,2%. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. De 2022 para cá, já foram realizadas 20 semanas Senar. Os eventos levam cursos e palestras gratuitos para que alunos de universidades vivem de perto a rotina no campo. O diretor técnico do Senar Goiás, Leonardo Furkin, está aqui com a gente hoje. Vai falar um pouquinho mais sobre essas semanas. Leonardo, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. Bom dia para você. E conta um pouquinho, como que essas semanas são importantes na vida desses acadêmicos? Olá a todos da Água Record. Pois então, o Senar Goiás criou uma linha de capacitação e de conhecimento para, literalmente, parar as aulas nas universidades, faculdades e instituições de ensino. E naquelas semanas sem aulas, tem toda uma linha de capacitação de treinamentos e palestras que o Senar executa. Já foram mais de 150 treinamentos realizados e mais de 100 palestras, em que nós colocamos os alunos que estão no turno de aula para participar dos nossos cursos. Para quem faz agronomia, por exemplo, quem não quer fazer um curso de pulverização por drones? Quem não quer fazer um curso de trator? Quem não quer fazer um curso de tecnologia no campo? Quem trabalha na medicina veterinária? Quem não quer fazer aquele curso sobre inseminação artificial, sobre casqueamento, sobre rédeas, sobre todo o manejo de animais nas fazendas? E assim temos cursos para toda a cadeia de conhecimento de ciências agrárias. Trocamos as aulas dos alunos, geralmente são aulas teóricas, por conhecimento técnico e prático através dos cursos de treinamento do Senar. Pois é, esse ponto que eu ia tocar. Porque os estudantes também têm contato prático, em especial o dia de campo, né? Que são realizados nos finais de semana. Como que funciona esse dia de campo? Geralmente encerramos a semana Senar, a semana de treinamentos, com um grande evento. Em que nesse evento a própria faculdade tem a oportunidade de mostrar para a sociedade, para os acadêmicos, tudo o que a instituição gera de conhecimento. Então nós levamos os cursos práticos do Senar, a prática do conhecimento através dos nossos treinamentos, e finalizamos através de um dia de campo, onde mostramos o que a própria instituição de ensino também gera de conhecimento, por exemplo, através da pesquisa. Aliando muitas vezes o produtor rural que faz um curso, aprende uma técnica, no dia do dia de campo ele entende um novo tipo de tecnologia que a instituição gera, a gente está vinculando então o conhecimento teórico com o conhecimento prático. Agora, Leonardo, qualquer faculdade que tem ciências agrárias pode solicitar a semana do Senar? Como que é feita essa solicitação? Pode solicitar para você, acadêmico de agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal, vários cursos da administração, você pode sim solicitar ao seu sindicato rural, é só chegar no sindicato rural do seu município, e demandar a realização da semana Senar na sua instituição de ensino. Gente, isso é muito importante, né? Para que esse acadêmico tenha essa vivência realmente de campo. Mais informações, o telefone está aí na sua tela. Leonardo, obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Você também. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco vamos mostrar os animais que são destaque na pecuária de Goiânia. Tem boi, gente, que chega a custar uma fortuna, isso mais de milhão, tá? E ainda vamos mostrar como é feito o treinamento de cães para ajudar no trabalho com o gado e também com ovelhas. É já, já. Estamos de volta com o Agro Record agradecendo a sua companhia nesta manhã de domingo e já dando um alô também para quem assiste a gente através do YouTube. Lembrando que o programa na íntegra, logo depois da exibição, ele já vai para as redes sociais. A gente tem uma audiência bem grande nas redes sociais. Deixa lá seu comentário também que a gente adora ler, viu? E curtir. Olha só, animais que custam 2, 3 e até 8 milhões de reais, gente. O gado selecionado para a pecuária de Goiânia, além de valorizado, é considerado referência. Tem boi premiado até no exterior. Hoje é o último dia da exposição. Ainda dá tempo de conferir e admirar a beleza de cada um. É de encher os olhos. A Jaque Mendonça mostra para a gente. Foi lá conferir de perto. Na exposição agropecuária de Goiânia, várias raças de gados campeões estão expostas. No pavilhão 16, um desfile de animais tabapuãs. Dentre eles, o Inédito, um boi reprodutor acostumado com carinho e cuidados especiais. Ele tem apenas 2 anos de idade e 900 quilos. Inédito, é campeão nacional da modalidade Touro Jovem Exposebu 2023. Está avaliado em 240 mil reais. O orgulho do Gustavo Daga, que é de família de criadores de gado. E há 13 anos se dedica à criação de tabapuã. Ele é bem jovem, ele tem 2 anos. O pai dele é grande campeão nacional de 2019. O pai dele é recorde da raça e a mãe é grande campeã de 2018. A raça tabapuã é brasileira. E o nome é uma homenagem à cidade de Tabapuã, interior de São Paulo, onde a raça foi criada. Um gado selecionado principalmente para a produção de carne. São conhecidos por sua rusticidade. Tem facilidade de adaptação. E são dóceis. Além de uma carne de excelente qualidade, é bastante valorizada pelos produtores rurais. O inédito é reprodutor. Novinho. Mas quando adulto, poderá ser pai de mais de 20 mil animais. Ele pode reproduzir até os 16 anos de idade. O sêmen é vendido por dose. E cada dose equivale a um tubo de caneta. E pode ser vendido por até 3 mil reais. Só que o inédito tem uma qualidade extra. É extremamente carinhoso. E são animais muito bem cuidados. São animais que tomam banho praticamente todos os dias. A alimentação é balanceada. A vida desses animais é melhor que a vida de muita gente por aí. O pai do inédito foi vendido por 400 mil reais. Paulo é zootecnista. Ele é apaixonado pela raça e fala sobre os desafios para prepará-los para as competições. A gente começa a domar esses animais desde novinho, desde bezerro. E vão tendo alguns cuidados, alguns manejos que fazem com que eles amansam. Os animais, eles entendem a gente, né? Então não tem muita dificuldade em amansar. São animais de grande porte, mas que realmente ele nos entende, entendeu? Então você tendo um colaborador capricha, com muito capricho, com muita dedicação, ele doma tranquilamente. E cada detalhe do animal deve ser levado em consideração numa competição. Esses animais recebem tratamento VIP. Lá na fazenda, a ração deles é trocada de 10 a 12 vezes por dia. O banho é 3 vezes por semana. Toma banho de sol também, todo dia na parte da manhã. O veterinário vai lá uma vez por mês. Então tem todo um trabalho especializado para chegar a esse ponto. Na exposição aí mudam algumas coisas. Banho são todos os dias, apresentação dos animais. Então aqui muda um pouco. Aqui nesse estande são 27 tabapuãs. Algumas com apenas 10 meses de idade. Mas tem também a guzerá, que é a Alice de 7 anos, avaliada em 2 milhões e meio de reais. Seu granfino está chegando aqui, ele é quem cuida dela. Eu já quero saber todos os segredos dela. Ela parece assustar, mas é mansinha? Não, ela é muito mansa. A Alice é uma vaca cronada. Ela hoje está avaliada em 2 milhões e meio. É uma vaca que já vendeu mais de 3 milhões de reais em ambriões. É uma vaca que para nós é tudo na fazenda. É uma vaca muito mansa, uma vaca muito tranquila. É uma vaca que você pode fazer qualquer coisa com ela, que ela não vai te estranhar. Seu granfino, eu quero saber uma coisa. O senhor sabe quando ela está com sede, quando ela está com fome? Sei sim. O animal, a gente bem dizer, quase entende o outro, né? A Alice é uma vaca que você chega na cocheira. Quando você chega, ela já levanta, já olha para você e você já adivinha o que ela quer. Existe então essa comunicação entre o criador? Existe sim. Tanto no banho, quando você vai dar banho, ela já sabe a hora que você vai dar banho. Você pegou o cabreço, ela já levanta, já sabe, vai te esperar para você dar banho nela. O cuidado com um animal premiado, caro, é o mesmo de um animal mais tradicional? Não, todos são iguais, né? Não é porque ela é cara que os outros não vão deixar de ter o mesmo cuidado. O cuidado é o mesmo, tanto de uma, tanto dos outros. Muita amor, carinho? Muita amor e carinho, né? A Alice é campeã matriz modelo Exposebu 2022. A raça Guzerá é originária da Índia, conhecida por sua facilidade em adaptar a climas tropicais e resistência às doenças. Ela apresenta chifres grandes e curvados, além de uma estrutura óssea forte. É uma raça muito utilizada para a produção de leite e carne em países como Brasil, México e Colômbia. Ela está prenha. É uma grande reprodutora de ósseos, que são as células reprodutivas da fêmea. É mãe do jaguar, de dois anos, e da catarina, de três. E de outros, que renderam cerca de três milhões de reais. No pavilhão 12, tem o melhor do gado Nelore. Apesar da pelagem branca predominante, também é possível encontrar na cor cinza clara e até malhadas. Todos têm pelos densos e curtos. O macho tem, geralmente, o cupim e o pescoço em tom mais escuro em relação ao restante da pele. São classificados como animais de pista, que são os que participam de competição, e as doadoras de materiais ósidos, que são as reprodutoras. O André é gerente de fazenda e tem os Nelores como preferidos. Os valores aqui estão avaliados em quanto? Depende do animal. É muito animal. Tem animal que é na faixa de 15, 16 mil, tem animal de um milhão, tem animal de 500 mil. Então, depende do animal. Qual é o mais caro que você tem aqui? Não tem um animal específico assim. Esse é caro. Tem uma família que hoje está rendendo valores bem altos. Essa família está avaliada em quanto? A família em si, vamos colocar assim, a família já vendeu animais de 8 milhões de reais. Um animal por 8 milhões de reais. A raça do boi Nelore é originária da Índia, mas é uma das mais populares e produzidas no Brasil. São conhecidos pela rusticidade e produtividade, sendo assim uma das mais importantes da pecuária brasileira. Somam cerca de 80% das mais de 200 milhões de cabeças no país. Os Nelores também são fortes, rústicos, ativos e dóceis. Tem características com musculatura compacta. O Nelore é frequentemente utilizado para a produção de carne bovina. O Silvestre parou de trabalhar com o gado de corte, que é o que produz carne, em 2012. Agora, só cria gado registrado, que é o para reprodução. Está valendo muito a pena investir em Nelore? Olha, isso aí é uma coisa que não pode se generalizar, né? Tem a raça muito boa, mas nem todos os animais alcançam esses valores, né? A gente tem que tomar certo cuidado. Ele é modesto, mas confessa que gado só tem valor mínimo. E o máximo pode surpreender. O gado comercial, vamos falar um Nelore e um touro, um exemplo, hoje está variando na faixa de 15 mil reais. Isso é o preço mínimo? É um preço de um touro bom, né? O máximo não tem? Não tem. A mesma coisa é a fêmea também. Você pega uma fêmea aí, seus valores, aproximadamente isso, agora o limite não tem, depende do que ela é. A produção de bovinos é lucrativa, exige dedicação, mas é prazerosa para quem é da área. É uma excelente opção de investimento, já que o gado brasileiro é uma referência para todo o mundo. Agora vem cá que eu tenho um recado para você. Vou te contar, picape que encara tudo, só tem uma. A nova Nissan Frontier, a única que aguenta o trabalho pesado no dia a dia no campo, enfrenta qualquer terreno com o máximo de conforto e estabilidade. Isso porque ela é a única que conta com a suspensão traseira Multilink. É uma suspensão exclusiva que divide as imperfeições do terreno por todo o chassi, garantindo mais robustez, conforto e segurança para um dia inteiro de trabalho. E gente, tem mais, tem visão 360 graus para facilitar as manobras e bancos desenhados para oferecer mais conforto para você. E olha, deixa eu te contar que tem uma oferta imperdível. Essa nova Nissan Frontier versão ataque, já equipada com Santo Antônio, barras de teto e estribos laterais. Gente, olha o preço. A partir de R$ 219.990, com taxa de 0%. Você precisa experimentar essa picape, viu? Então corre, vai até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vá de nova Nissan Frontier. Gente, agora chegou a hora da gente falar de oportunidades, porque tem cursos totalmente de graça. Vamos dar uma olhada, então, nos cursos que a gente tem. Tem em Vianópolis, olha só o curso de aplicação de tecidos falso crivo e ponto reto. Esse curso vai de 5 a 8 de junho. Mais informações no Sindicato Rural de Vianópolis, telefone, está aí na sua tela, liga lá. Tem também curso em morrinhos, isso mesmo. Finanças e investimentos no agronegócio. Olha esse curso. Acontece, então, em morrinhos de 7 a 9 de junho. Mais informações no Sindicato Rural da Cidade, telefone também na sua tela. E tem curso à distância, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Olha só, o curso é de negócio certo rural. As matrículas acontecem até o dia 5 de junho. Mais informações, é só acessar esse site aqui, é ad.senargeo.org.br. Vai lá e agarra uma dessas oportunidades, viu, gente? Agora vamos dar uma olhadinha em como vai ser o programa do Faro de hoje. Hoje, 13h30 da tarde, sucesso que marcou gerações. Só existe o Rodrigo Faro porque existe o Fábio Júnior. Um bate-papo descontraído com o Fábio Júnior e o encontro surpresa com sua fã. Tá? Gado! E tem também a história inspiradora do confeiteiro Tiago. Ele enfrenta todo tipo de dificuldade só para presentear com lindos bolos. Crianças que não têm condição nenhuma. Hora do Faro. Tanto a tecnologia no campo, alguns pecuaristas ainda preferem cachorros para ajudar a tocar o gado. Aqui no estado tem até curso para adestramento de cães para pastoreio do rebanho. Eu fui ver de pertinho e eu fiquei encantada, viu? Vem acompanhar comigo. Bye. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em cão pastor. Afinal de contas, eles existem há aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. No início da história da agropecuária, a função do cão de pastoreio era proteger o rebanho de predadores ferozes. Hoje, eles auxiliam na reunião dos rebanhos. Esse é o Dunga, que já faz esse trabalho há cinco anos. Depois que está treinado aí direitinho, vai fazer um serviço na propriedade. Depende de cada cachorro, né? Mas aí, ele consegue trabalhar até os seus, assim, normal, até os seus nove anos. Normal que eu digo, assim, é um cachorro já forte. Mas assim, quando ele começa a ficar um pouco mais velho, ele vai diminuindo a resistência, a velocidade. Então, assim, faz serviço maneiro, mas no final. O Senar Goiás tem um curso para adestrar esses animais. E não é difícil. Eles pegam rápido, já que o correto é adquirir raças que já têm em sua linhagem o costume de trabalhar como pastoreio. O Borden Colling é um desses. A gente molda, né? Dá uma direção, dá uma linha para ele, que ele tem o sentido de buscar o rebanho e trazer até um ponto que é o seu condutor, certo? Então, para isso, precisa ter uma árvore genealógica. Um cachorro pastoreio, como esse, pode tocar de mil a cinco mil ovelhas. Já para o gado, o recomendado é que seja até 150 cabeças, mas pode ser usado mais de um cachorro. O tempo de trabalho deles é até 10 anos de idade. E, olha, o treinamento pode ser tanto em inglês quanto em português. O Dunga foi treinado em inglês, porque as palavras são mais curtas e facilitam a comunicação. O gado, as ovelhas, entendem como é um predador. E aí ele identifica que é um cachorro de pastoreio. Daí vai fazer um trabalho, o condutor vai fazer um trabalho de acordo que vai diminuindo esses atritos. Apresentar que é a melhor forma possível. Uma hora que está pondo sal, né? Um sal para o gado. Uma hora que estiver pondo uma ração, começa a apresentar o cachorro. O cachorro não deixa chegar. Daí já começa a apresentá-lo logo, dois, três contatos, o gado já está respeitando o cachorro. O apito auxilia na comunicação com os cães. O objeto faz parte da última etapa do treinamento. Eu trabalho muito na linha, parceria, confiança e controle. Então, assim, buscando essa linha, você vai ter um bom cão de trabalho lá na frente. Então, assim, é pelo menos oito a dez meses de treinamento. E olha, esses animais são tão focados que quando estão perto de ovelhas ou do gado, não dão atenção para ninguém. E eu tentei tirar a atenção do Dunga e ele nem ligou. Gente, o Dunga é uma graça. Aliás, todos eles, esse Border Colling, ele é considerado o animal mais inteligente, o cachorro mais inteligente. E já é uma raça que tem na linhagem dele essa prática de lidar na agropecuária, lidar com rebanhos, enfim. Olha, vale a pena, viu, conhecer esse trabalho incrível. E é de graça no Senar, tá? Mais um intervalinho aqui no Agro Record, daqui a pouco o nosso quadro. Agro Responde, vamos mostrar como combater uma doença que ataca o giló. E ainda, gente, tem a nossa música, a nossa receita. O cantor Pedro Libre prepara uma panelinha especial e, claro, vai cantar muita moda. Olha só quem vai cantar com ele, gente. Em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor E sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão de estresse Me impedem dormir Estamos de volta com o Agro Record deste domingo Desejando já um ótimo dia pra você Lembrando que daqui a pouco tem receitinha Já pegue o papel, a caneta, o celular Pra anotar que eu tenho certeza que você vai fazer aí pra sua família Ó, uma delícia Tem moda, né? Já pra animar o nosso domingo Agora tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde E a participação é do Valdir Vieira Do Residencial Tropical Ville em Goiânia Ele pede ajuda pra acabar com uma doença nos pés de giló Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente Olha como fica a fruta Lá no giló Olha como que ela fica É um fungo E produz muito Mas não fica Não presta O que devo colocar Para que cabe esse fungo Valdir, claro que a gente foi atrás De uma resposta pra você Viu? Seu pedido é uma ordem Quem vai responder É a Cristiane dos Anjos Mendes Que é técnica de horticultura Do Senar Goiás Vamos ver o que ela fala O giló Ele apresenta, né? O giló que você mandou Apresenta lesões circulares Que são características de antraquinose Antraquinose é uma doença que a gente encontra em diferentes culturas Tanto fruto quanto verduras E ela aparece principalmente em áreas que a gente tem uma alta umidade e alta temperatura Que é uma situação que a gente passou agora A gente estava em período chuvoso e com altas temperaturas Nessa época agora, que baixou a temperatura A gente vai ter uma redução dessa doença na área Pra o senhor fazer o controle O que a gente recomenda? Fazer a catação dos frutos doentes Toda vez que o senhor observar os frutos doentes na área E fazer o enterril Ou colocar em um saquinho Descartar em ambiente adequado O senhor pode também fazer uma poda da planta Pra melhorar a eração dela Sempre a gente recomenda usar sementes sadias E evitar ocorrer a rega na parte aérea da planta Então o que a gente recomenda É fazer uma irrigação por gotejamento Ou se ir dentro da residência Com mangueira sempre ao pé da planta Pra o controle existem diferentes caudas orgânicas Que o senhor pode estar utilizando Que é o caso, por exemplo, da cauda viçosa E da cauda bordalesa Além disso, o senhor tem que se basear em uma boa adubação A gente recomenda que o senhor faça uma adubação orgânica Tanto com esterco bovino ou com esterco de aves Então pra um caso de um pé de giló O senhor pode estar jogando cerca de 2 litros de esterco Coroando a muda, deixando 30 centímetros distante Do caule da planta, da inserção do caule da planta no solo E no caso do esterco bovino, o senhor vai utilizar um terço dessa solução Buscar sempre plantar em lugar que vai ter uma alta incidência de sol Não planta perto de muro, não planta em locais que vai ter sombreamento Certo? Então sempre buscar favorecer a planta em relação à incidência solar Em relação ao arejamento E buscar plantar em regiões que são menos propensas à umidade Cristiane, obrigada pela sua resposta O senhor Valdir faz tudo isso que ela falou e manda pra gente feedback Conta se deu certo, a gente vai ficar aqui na torcida Que é um gilózinho, uma delícia, né gente? Conserva de giló, hum, bom demais E você também pode participar do Agro Responde Manda sua dúvida, qualquer problema A gente vai atrás, viu? Pra responder aqui o telefone pra sua participação Ela é sempre muito importante pra gente E olha, não é sua dúvida não Você também pode mandar alguma curiosidade pra gente O senhor Domingos, que mora em Taguatinga, no Tocantins Está sempre passando por Goiânia E acompanha o nosso programa pelo YouTube Um beijo pro pessoal do YouTube também Ele comprou uma muda de uma espécie de banana roxa A bananeira começou a produzir E ele fez questão de compartilhar com a gente o vídeo Vamos ver? Olha aí, ó Isso aqui é a banana roxa Isso tem aqui no meu quintal É, eu consegui Isso aqui desde menino que eu conheço Essa banana Só que Fiz um tempo que Sumiu e não mais encontrava a Semente Mudinha dela E eu consegui uma muda dela Em Goiânia E trouxe aqui Eu estou aqui no Tocantins Cidade de Taguatinga O município E eu trouxe Duas mudas Hoje eu já tenho Cinco Cinco Torceira delas Entendeu? Então Aqui esse cacho Pequenininho Porque Bem aqui onde está plantado Ele Ela é A terra muito seca Só que eu estou preparando Foi pra criar mudas Pra aumentar as mudas Pra mim mudar Pra meio do rio Eu quero fazer um plantio maior delas É uma banana muito boa Docinha Muito gostosa É uma banana Tardinha Que ela demora Dar o cacho Mas é muito gostosa Eu gosto porque É Variandades de banana Eu tenho aqui No sítio A maçã A trêsquina Que a gente conhece Como parte de família Tem A A prata Nanicão Naniquinha Então assim Tem várias coisas Mas essa aqui Eu sou bem Bem fã dessa banana E pela qualidade dela E como ela é difícil De De conseguir Porque hoje Ela quase não tem Em poucos lugares E tem notícias Que tem dela Seu Domingos Obrigada Primeiro por compartilhar Com a gente Essas bananas Estão lindas Quando você passar Por Goiânia Dá um pulo aqui Pra dar um abraço Na gente E olha Lembrando que ele assiste Sempre a gente Do YouTube Porque em qualquer lugar Do mundo Você pode assistir O Agro Record Que vai na íntegra Pro YouTube Deixa o seu recadinho Lá Tá bom E falando em banana A receita de hoje Leva banana da terra frita Tem também queijo coalho Carne de sol Gente Tá uma delícia É uma receita de panelinha Uma combinação perfeita Pra ouvir Sabe o que Uma moda sertaneja E dessa vez Tem uma participação Muito especial De uma pessoa Que a gente ama Todo mundo adora É o Tiãozinho Gente E olha Deixa eu já te convidar Vamos colocar de novo O telefone Porque você pode mandar Causos aqui Aquelas piadas Pro Tiãozinho É caos E ele vai contar aqui No Agro Record O seu caos Falar de onde Que tá mandando também Viu Agora a gente vai ter O Tiãozinho Aqui com a gente Então vamos acompanhar Porque a música É com o Pedro Lib Se tem uma combinação Gostosa É música e comida Nenor Não vejo mais Você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade Eu não minto E a gente veio conhecer O cantor E aprendiz de cozinheiro Pedro Lib De 26 anos Já se guenta o ponto Vai ficar daquele jeito Tem que fazer a panelinha Certo Panelinha de carne de sol Banana na terra E queijo coalho Sucesso Bom E não tem música boa Comida boa Sem uma prosa boa A gente tá aqui com o Pedro Lib Vai conversar um pouquinho mais Saber mais da vida Desse goiano Nasceu aqui em Goiás Mas passou boa parte Da vida em Tocantins Conta um pouco pra gente Dessa sua história Com quantos anos Você veio aqui pra Goiânia Hoje você mora aqui Na capital inclusive Sim Moro sim Moro aqui em Goiânia Já tem um tempinho Já tem 11 anos Cidade que me acolheu muito bem Goiás pra mim Sempre é Como se eu estivesse em casa mesmo E estou em casa Na verdade Porque apesar de eu ter nascido Em Prongatu Já ter ido pro Tocantins Eu me sinto em casa Até depois que eu voltei Com 16 anos Então sou apaixonado No Goiás Fico muito feliz aqui E fico muito feliz Com a recepção de todo mundo Em cada cidade que eu passo Aqui no estado de Goiás Agora Pedro Você é um autodidata Você ganhou um violão Ainda criança Acho que a primeira incentivadora Nossa sempre A nossa família A nossa mãe Como é que foi esse início O seu primeiro contato Com a música Ainda na infância Foi bom demais Minha mãe sempre foi tranquila Sempre a esse ponto de O que eu quiser fazer Vai Faz Aconteceu muito natural Foi entre os amigos Tinha uns amigos da minha cidade Que tocavam lá Hoje no seu repertório Tem alguma música Que você escreveu Naquela época Tem alguma que te marque Assim bastante A gente gravou muitas músicas legais Que falam de amor Tenho certeza que Muita gente não me conhece E quem me conhece Já viu muitas músicas legais O Pedro Ele é cantor Compositor Autodidata E também cozinheiro Nessa parte do cozinheiro A gente vai ver Vai testar seus dotes culinários Essa parte aí Vai pegar, viu Até a gente ir pra lá Tem mais uma que a gente pode Vamos ver Vamos ver se eu puder ver Com o padrinho Jorge Mateus Vamos lá Parece que o ciúme bateu aí Eles ligam Essa hora não é normal E essa sua voz de choro aí Não condiz com que você possa Na rede social Pelo jeito você já tá sabendo Da boca do povo Eu te superei Toma de novo Se fosse há um tempo atrás Até dava ouvido Quem sabe Caia na beceira De voltar contigo Mas eu nem Balancei Mas foi bom que você Me lembrou Que te esqueci de vez Eu nem Balancei Entra aí homem Que a boia vai ficar pronta Você chegou Deixa eu te falar É que você tá aqui Há uma hora Deixa eu falar pra você Deus tocou meu coração Pra chegar agora Uma hora da comida É Deus que falou Pedrão, como é que você tá Você tá bom, firme Vou zerão, viu Eu vou falar pra você Eu trouxe aqui Umas marmitas Pra levar o pessoal Família carente Mas hoje ele vai fazer Só pra três pessoas Não tem como levar Dá prazo Tem uns mercados aqui prazo Larga de miseragem Eu tenho uma família carente No caso é a minha família Então eles pediam seis marmitinhas Pra levar Dá pra semana Cada dia Pra ajudar nós Vim embora Pra começar Panelinha sertaneja Você vai começar A colocar o óio Óio, óio Você colocou o óio E geralmente o óio Tem que ficar quente Exatamente Forra a panela com o óio Agora a gente vai botar A cebola E o óio Temperado É o óio E a cebola Você pode botar sem medo Cebola Isso aqui nunca vai ser Ruim na vida não Você lança aqui Agora você espera Dá uma douradinha aqui Ah, o homem é graduado Não é pra você ver Dá uma dourada O povo duvida de mim Eu mesmo duvido Eu falo pra você É verdade Não vou mentir Carma, agora Você vai dar uma esperadinha Esperar Tem que pegar o jeito aqui Dá uma corzinha Que ela vai passar Pro outro passo O óio Mas a cebola Já tá refogadinha Agora vamos colocar Agora a carne Que carne que é essa aí, Pedro? Carne de sol Vocês colocam Dependendo do tanto de pessoas Vocês botam o tanto Que tiver dinheiro Na sua casa Aqui nós estamos fazendo Uma panelinha pequena Igual que você está vendo aí Pedro, você já fez Essa panelinha quantas vezes? Rapaz, tem um bocado de vez Inclusive essa primeira Ah, não é meia vez Eu falei pra você Não convence não Próxima vez, Pedro A gente não quer exigir muito não Você pode arrumar As panelas um pouquinho maior Fala pra nós Qual que é a quantidade De pessoa que dá Esse tebeiro de carne Dá pra quantas pessoas mais ou menos? Rapaz, isso aqui dá Pra uns 5 pessoas Eu acho Dependendo do boiadeiro Depende da fome Depende da fome Você tá com muita fome? A barriga aqui é grande, compadre Fala pra você A comate e a camila Vou fazer outra pra nós A comate e a camila Ela já como Só um cadiquinho Agora eu Eu por causa do verme E gás Aí você dá uma Abastecida Você pode ficar tranquilo aqui Que alguém tá pilotando Esse aqui É profissional Não tem as manhas Aqui é diferente Tem as manhas Se não tiver as manhas Não entra não Enquanto a carne Tá ali fritando O Tchãozinho tem um pedido especial Ô meu querido Né? Agora calma Espera Vamos pra música primeiro Tem um pedido especial? Gente, tem Eu queria um prato de arroz Pode ser, comate? Não Espera Ele tá querendo comer a carne crua Nem fritou Calma Eu tenho que porvar Porque gente Eu falava o tal do verme Parece que ele tá com mais fome do que eu Você acredita, compadre? Mas que já quer ser É pedir de quê? É música? De música É mais que eu É ele que manda de mim Parece que eu nasci ao redor do verme Não foi o verbo que nasceu Dentro dele, não Mas eu queria pedir pra você Luz da minha vida Atenção, pessoal Gente, aí eu tô precisando, viu? Uma luz boa Vai lá, taca ali, pau Que o homem tem um vozerão Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor E sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desprezo Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Venha com paixão Ou serei um homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não faz sentido Sou um barco perdido Um mar de tristeza Sem os beijos seus E traga-me seu corpo Para os meus abraços Envolte o meu cansaço Envolte o meu cansaço É assim pessoal Já está tomando aqui Uma forminha aqui A carne Estou vendo um gosto O cheirinho está bom Aí Como é que está aí O que você vai colocar Agora vamos dar uma cor Para essa carne aqui Ah safrão Vamos meter um safrão Daquele frango caipira Gente para lembrar a avó Lembrar que a comida é boa Frango caipirão daquilo Eu ia falar O tanto de safrão Que ele colocou Dá para fazer três frangos Eu ia falar Não tem miseria Com a safrão não Ih rapaz Você não me queima não Você vai ver o final Que vai ficar bonito Esse aqui amarelão Agora vamos lançar Aqui agora um tomate E é vermelhinho Olha só para vocês Vê que bom De que jeito Vai ficar bonito E assim Você estava falando Agora de vermelho Você tem também vermelho Rapaz Eu acho que eu tenho Porque eu como umas besteiras Eu como toda hora Magrelinho e ruim E quem fala é magro e ruim Você tem jeito Que é bom de boia Exatamente E quem fala trabalha Que é bom na água Igual comer Eu coloquei uma água Aqui para ferver E vou colocando aqui Aos poucos Com esse aqui Vai pegar aquele tempero Vai grudar agora na carne Vai dar uma combinada Quem vem falando assim Até pensa que ele entende Que a gente vai com mais música agora E aí eu vou deixar no comando Aqui do Tchãozinho Né Tchãozinho Ara comade Eu falo aí Você é graduado Eu queria pedir uma moda sua Que o nome comade Camila do Célio O nome já fala tudo da moda Quer ver? Qual que é o nome dessa moda sua agora? O copo não mente Ara Você é o companheiro seu O Zé Golin gosta demais dela Gente do Célio Eu falo lá para você Copo não mente Sente só o drama Vai rasga Eu vou ter que falar Que o som despazinho Tá melhor que ouvir sua voz Me iludindo ao pé do ouvido Eu sei que é clichê Mas vou fazer o quê? Se eu bebo em casa Até o copo de extrato Me lembra você A gagafã não engana E o copo não mente Cereja gelada É melhor que muita gente A gagafã não engana E o copo não mente Tão me ajudando A esquecer da gente A gagafã não engana E o copo não mente Cereja gelada É melhor que muita gente A gagafã não engana E o copo não mente Tão me ajudando a esquecer Da gente Só tão me ajudando A esquecer Da gente Que padre, Zé, mas você acertou nessa moda, hein? Então, pessoal, agora a gente vai Fritar a banana Isso aqui, na verdade, vai ser pro final Mas a gente já vai fritar aqui Pra deixar prontinho pra gente dar aquele toque especial No final Aqui, a gente vai botar só um pouquinho de óleo Só pra dar aquele A gente vai colocar A banana pra dar aquela fritada Banana da terra, viu? E aí depois a gente vai fritar Queijo coalho também Que é um toque especial também Queijo fritinho Por riba Vai ficar daqui a modelo Agora vocês viram, já pegaram agora Um temperinho bom Você vê que agora engrossou o caldo Deu até o tomate Agora a gente vai pegar o queijo coalho E vamos fritar ele também, viu? Você pega esse queijinho aqui Você vai fritar ele Vocês vão ver o sabor que vai dar por cima Da panelinha Sertaneja Ó, vamos lançar o arroz aqui agora Agora vamos botar água Já dei aqui uma misturada Bota um pouquinho de água E agora? Vamos esperar agora Dar a cozinhada Três dias depois A gente chega no final da receita Amém Tá chegando a reta final, hein? O povo E agora faz o que, Pedro? Agora a gente vai finalizar A panelinha sertaneja Com queijinho Panelinha sertaneja Feita por um sertanejo Ao som de música Sertanejo É isso Aí você vai lançar em cima aqui O queijo é sempre bom O povo acha bom O queijinho dá uma derretida E você vai colocando as bananinhas Ao redor aqui do A panelinha Vamos ver como é que fica, né? E agora o queijinho coalho Agora o queijo é o toque especial Tem todo um gingado pra colocar Só não pode cair fora, né, irmão? Agora sim Vamos pra parte que interessa Que o Tchãozinho já tá Com a barriga roncando, né, Tchãozinho? Eu vou roncando é pouco Ela tá gritando Ela tá falando Ela fez promessa Ela fala pra você Mais que não Não aconteceu Mas chegou o momento Vamos descobrir Se o Pedro tem talento pra cozinha Porque é bom cantor Bom compositor Será que tá bom? E eu sou suspeito a falar Mas eu acho É bonito, você não achou? Bonito tá Já comei com os olhos E tá saboroso? Então bora Provinha demais Vamos comer Então vamos Vamos então A hora da verdade Vamos lá? Preparados? Bora Eu sou suspeito a falar Arrasou, Pedro Gostou? Gente, marca esse nome Garganta de ouro Gosta de modão E plantas atual Bão também E com uma Nayara Pode chamar eu outras vezes Viu? Eu gostei demais Detrás de receita Gente, é pão squadra Chama eu Deixa Deus tocar no coração Vocês? Vamos pedir pra galera Seguir nas redes sociais? É verdade Sigam aí nas redes sociais Pedro Libi Cantor Pedro L-I-B É cantor Muito fácil de vocês acharem Lá tem muitas músicas Com Jorge Matheus Hugo Guilherme Cleito Romário Sigam lá Tem receita lá? Vai ter agora Começamos agora Um novo quadro Beijo, gente E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Gente, que delícia Pedro, você já é um sucesso Canta demais Camilinha colocou a mão na massa E essa é boa de garfo Agora, Tchãozinho Compade Que bom ter você aqui com a gente Estou muito feliz Muito feliz de ter você E não esquece, gente Manda os calls aqui Para o Tchãozinho contar Que ele vai contar de um jeito diferente Eu tenho certeza Que você vai adorar E esse foi o Agro Record de hoje Muito obrigada pela sua companhia Aqui com a gente Você pode rever todas essas reportagens No YouTube Até o próximo domingo Uma semana abençoada Tchau 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 Tchau